Eu tenho o tumulto dentro do peito É dor de saudade, é dor de paixão É dor de remorso, é dor de despreito Existe um inferno no meu coração Gesto de cigarro no sincero cheiro Demonstra o tempo que espero aqui Um litro de uísque pra baixo do meio É testemunha do quanto eu bebi O retrato dela que assiste tudo Parece que sabe qual será meu fim E o telefone continua muito Provando que ela não lembra de mim Uma simples briga sem qualquer motivo Mandei ela embora pra me castigar Agora sofrendo, pulando e bebendo Vai amanhecendo, se ela voltar Uma simples briga sem qualquer motivo Mandei ela embora pra me castigar Agora sofrendo, pulando e bebendo Vai amanhecendo, se ela voltar Agora sofrendo, renda que eu somente should go Uma espelda É queria lembrar Outro Legenda Adriana Zanotto